E aí galera, aqui quem fala é o Diogo do canal Jogando no Fácil. Hoje eu lhes trago mais um vídeo de Mega Man X Dive. Hoje um vídeo falando sobre o novo evento, o Nascer do Advento. Junto com ele vieram outras coisas também que irei estar falando nesse vídeo. Bem breve, mas bastante explicado para vocês, para o entendimento de vocês. Está ajudando a galera a entender mais o evento e conseguir bastante recompensas que estão bem legais, por sinal. Tá bom? Mas antes, não se esqueça galera, se inscreve aí, curte, comenta o vídeo, deixe a opinião de vocês que estão achando o vídeo. E também se vocês têm alguma dúvida, qualquer tipo de dúvida sobre o jogo, eu estarei sanando para vocês. Mas clica nesse botãozinho vermelhinho de se inscrever e curtir, vocês vão estar me ajudando muito. Tá bom? E vai estar me incentivando a trazer mais conteúdos como esse para vocês. Tá? Então vamos lá galera. Em primeiro, eu quero mostrar para vocês um novo gacha que chegou no jogo. Que é este aqui. Esse não. Esse é mais um. Esse é o do Mega Man Zero, que tem agora a nova arma Nightmare, a personagem Leviathan e o personagem Zero Z. Tá bom? Vocês podem simplesmente vir aqui e clicar nesse detalhes aqui. Que nessa aba vai estar mostrando todos os personagens que podem vir aqui. E vocês veem se para vocês vale a pena ou não. Tá bom? E sem contar que agora, também foi adicionada essa nova função aqui. Vocês estão vendo aqui. Calma aí, deixa eu voltar. Acabei clicando. Esse acertinho é uma para o lado e está para o outro, marcando 200. Isso aqui. Então, como é que é? Você adquire uma moeda. Cada vez que ativa uma cápsula, você ganha um ponto de troca. Entendeu, pessoal? E quando vocês atingirem 200, vocês podem trocar aquelas fichas por um desses dois itens e pegar na hora. Claro que vocês vão ter que rodar bastante até conseguir as 200 moedas. Vou ser bem sincero para vocês. Mas vale a pena, porque independente de qualquer coisa, você pode conseguir antes também. E aí você pode pegar outra premiação. Tá bom? E a outra loja que chegou é essa daqui. E que, por sinal, está valendo muito a pena. Tem alguns que não gostaram. Eu, particularmente, gostei. E venho falar para vocês. Vale a pena sim. Porque, além de ter lançado essa nova arma aqui, como vocês podem ver, ela te garantia. Está aqui escrito. Garantia de dar uma arma Rank S. Tem gente que não tem ainda. Então, joguem. Vocês vão tirar uma Rank S instantâneo. Entendeu? Então, vai valer a pena. Ah, mas eu posso tirar uma Rank S ruim. Sim, é um fato. Pode acontecer, sim. Você pode dar azar e tirar alguma que você não goste. Mas joga, cara. É tão fácil juntar os metais aí, cara. Joga uma vezinha só e tenta a sorte. Tá bom? Então, vamos para a parte do evento agora, galera. Volta aqui. Dive, evento. E aqui está o novo evento, que é o Nascer do Advento. Tá bom? Eu concluí até agora o jogo. Eu acho que uma vez só, sendo bem sincero. Joguei uma vez só. Tá bem legalzinho, assim, a fase dele em si. Tá legal. Mas vamos aqui para o que interessa. Primeiro vamos mostrar aqui, ó. Vamos em regra. Esses são os personagens que dão um bônus, se vocês utilizarem eles. Os que dão bônus de cupom é a Leviathan e a Nightmare. Os que dão o bônus de cupom também, mas um pouco abaixo, porque a Leviathan e a Nightmare dão 40%. O Zero e a Heavy Blaster dão 20%. E o Mass... é máximo, eu acho, né? É máximo. E a Burning Spray Gun dão 10% a mais de aquisição de cupom. Para quem quer juntar mais cupons, esses são os personagens ideais. E para causar mais dano, a Leviathan, a Nightmare. Mais 20% o Sigma, o Zero, com a Explosive Blower e a Heavy Blaster. E 10% de dano, Massive, é máximo e Burning Spray Gun. Isso aqui... E tipo, tem gente que não sabe dessas informações, por isso que eu estou passando para vocês aqui, tá? E para quem é aquele cara que gosta de ruxar os cupons para conseguir o máximo de premiação, tá aí, ó. Essa lista aqui, ó. Estou até deixando aqui no meio. Esses são os três melhores personagens, as três melhores armas. Lembrando, outra dica importante para vocês. Vocês... Ah, eu tenho a... Tipo essa daqui, que é fácil de conseguir. E essa daqui. Vocês podem colocar ela de secundária e utilizar outra arma. O importante é ela estar na partida. Entendeu? Vocês botam ela de secundária e vocês vão estar ganhando bônus. Entendeu? E claro, quem tiver essa arma aqui nem precisa botar de secundária, né? Vocês podem usar ela de principal e acabar com o joguinho. Tá bom? E agora vamos também para o que interessa, que a galera gosta. É a premiação. Como vocês podem ver, essa daqui é a premiação. Com o item, digamos assim, o principal é a memória do Zero Z. Mas além disso, temos metal elemental, ponto de habilidade, carta de memória de proficiência, programa de reorganização, programa pular dive, experiência, experiência e zene. Qual a diferença dessa forma de premiação para a outra? A outra a gente conseguia a pontuação e conforme determinado... A cada mil, ou acho que era mil? É, a cada mil ou a cada quinhentos, se eu não me engano, você chegava numa premiação e simplesmente adquiria ela. Dessa forma que não. Você junta esses cupons, que é esse aqui que eu estou clicando, e você troca por uma dessas duas opções. A de jogar dez vezes e a de jogar uma vez. É interessante? É, também. Mas aí vai de gosto. Teoricamente, aqui é mais sorte. Você tem que dar sorte de tirar o que você quer. Entendeu? Vou até jogar uma aqui para vocês. Vamos ver, ó. Olha lá, tirei o item rosto, foi só o carta de memória proficiência, e um montão de experiência e tal. E vamos jogar a de vinte, ó. Vou dar mais sorte. Para gerar aqui, só para... Aí, ó, tirei um item, o segundo melhor item. Tirei o metal elemental. Interessante. Tá? É simples, fácil, rápido. E vamos jogar uma partidinha para mostrar para vocês. Vamos aqui com o nosso Black Zero e a Elite Lance. Deixa eu ver se eu tenho aquela arma lá. Que aí eu coloco aqui, ó. Vou colocar ela. Vocês estão vendo? Eu coloquei ela de secundária, e eu vou ganhar um bônus a mais. No... Na hora de adquirir os cupons, e ainda o dano. Porque ela também está na parte de dar dano. Vamos lá, esperar carregar aqui. É bom que vocês já vão ter uma noção de como que está a fase em si. E tem uns momentos que é só pular, não. Pular e pular e pular. Essa parte aqui já está... Vou pegar ali. Vamos rápido. Vamos tentar passar aqui mais rápido para não ficar enrolando muito para vocês. Vamos fazer aqui. Ali, pá, pá, pum. Vamos dar essa aqui para chegar nos dois, viu? Aqui, aqui, mais ou menos, você vai gravando a fase. Agora é só o cara aqui. Pronto. Eu fiz uma vez e já meio que quase gravei a fase. Essa aqui é a parte assim, é... Mais chatinha. Digamos assim. Vocês que gostam. Eu acho que está pulando isso aqui, ó. Eu vou bem dizer ignorar os adversários Que era só chegar o mais alto Possível e o mais rápido possível Aqui, eu vim pra cá Pra cá Quase Tem que chegar ali, ó Aquele ali, não, não é aquele ali, não Eu sei que é um na direita Mas um aqui na direita E Vamos ver ali, ó Tá ali aqui, ó Entenderam? Esse aqui você tem que ir Pulando Pra conseguir, pronto, cheguei Agora sim eu vou, deixa eu matar esse bicho aqui Ah, já matou o efeito da Ó Aqui, eu só dou uma cordinha nele Esse aqui eu mato tudo numa só Aí aqui você tem que ir pular Pra esquerda Depois ir lá em cima Pra direita Destruir aqui E Já vão virando Pronto E vai correndo Tô tentando ir mais rápido, galera Pra o vídeo não ficar Muito grande Entendeu? Viu daí ali Pronto Vamos dar isso aqui Pronto, já foi ali também Tá por aqui Tá por aqui que eu acho que agora só vem bicho aqui Foi mais um Só pular Aqui só pular E já chegamos Já chegamos? Acho que já chegamos Quase chegando no bode Bem rápido Bem rápido Bem simples Rapaz Pra ser sincero Opa Vem aqui Ah Vem aqui Pronto Pronto Eita Pensei que já tinha acabado Acabou não Falta um bichinho Pronto Agora foi Pronto Aqui é só pra pegar esse item Depois vocês tem que descer aqui Quem quiser pode descer direto Mas já é mania Mas já é mania Aqui tem um Específico aqui Tem que esperar o item voltar Ah O item não A Plataforma Pronto Vou ignorar esse dano aqui Porque Eu posso ignorar Pronto Pronto Aquela parte ali Eu não vou acessar Ela tem um acesso sim Já explicando pra vocês Vai ter gente que vai querer fazer Acessar aqui o lá E pegar aquele item Como que acessa ele Não tem aquela plataforma Que eu acabei de passar ali no meio Tem um personagem É Um Um bichinho ali no meio Que eu não matei Então Vocês tem que derrubar Aquele Aquele Adversário ali No meio daquela plataforma Um pouco antes de eu descer aqui Aí vocês liberam aquela porta Já tô explicando Talvez alguém pergunte Ou algo do tipo E aqui a gente vai pro Pro chefão Tô sincero Eu nem lembro como é que é o chefão Eu enfrentei ele uma vez só Ah É um Qual que é o especial dele que eu esqueci É a cópia X Maneirinho né Sinto sincero Bem legal O especial dele eu nunca lembrava Ah ele se recupera Verdade Pronto Finalizamos É isso galera Como vocês puderam ver A fase simples Eu passei até de uma forma rápida Pra mostrar pra vocês Pra vocês terem uma ideia Expliquei aí É Todas as questões Dos personagens que vão dar mais Dano Vão dar mais cupons Para vocês E a A dica De vocês É Investirem naquela caixa de armas Que vai te dar uma arma 100% Entendeu Vocês viram que eu não completei 3 estrelas Pelo fato daquele elemento Eu não fui atrás dele Porque eu não Não vejo necessidade De ir atrás dele nesse vídeo Só queria mostrar Como é que era a fase Para vocês Mas expliquei Onde é que vocês Liberam aquela porta Para pegar o elemento Tá bom Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueçam De se inscrever Curtir Comentar e compartilhar O vídeo com mais pessoas Nos ajuda aí galera Clica nesse Curtir aí A gente está trocando E que ajuda Trazendo conteúdo Tudo mais Um ajudando o outro Tá bom galera Se tiverem alguma dúvida Deixem um comentário aí Qualquer dúvida do jogo Desse evento Do evento passado Qualquer coisa É só perguntar Eu vou estar tentando sanar A dúvida de vocês Tá bom Até a próxima galera Valeu Fui